foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Pai, acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um seu, a mais um meu, a mais um nosso Sabor da Palavra. Jesus revela seu amor aos homens quando pede aos que foram confiados, aos discípulos, a guardiania de suas ovelhas, para que eles possam anunciar a todas as criaturas o Evangelho. O zelo, o esforço para que a Palavra de Deus seja alcançada a todos é uma última preocupação, e isso se revela no envio que Jesus faz aos discípulos. Aos apóstolos e a cada um de nós. Preocupação a qual se perpetua até hoje. O mistério da ascensão do Senhor confirma que o Filho retornou ao seio do Pai para continuar ajudando e confirmando Sua Palavra em nossas vidas. O final do Evangelho de São Marcos nos mostra que a missão de Jesus não se fendou na cruz. A cruz foi o ápice. Mas Ele teve, no fim de Sua vida terrena, Sua elevação gloriosa aos céus, de onde continuou e continua a olhar por cada um de nós. Por isso podemos e não devemos pensar na vida de Jesus como algo que aconteceu em um passado remoto. Mas a história da salvação teve seu início há dois mil anos atrás e se perpetua até os dias de hoje. Jesus está tão presente em nossas vidas, hoje, agora, como Ele esteve e quando andava com Seus discípulos pela Galiléia. Ele ressuscitou, está vivo e presente no nosso meio. Confiemos a Deus essas nossas ações diárias e pensamos que Deus nos proteja e nos abençoe em nossas vidas. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz e bem.